1ª bola, Igor Panteano. Boa bola, hein? Foi uns 50 centímetros de balé. O Gilberto na batida, hein? . . . . . Gilberto na batida, hein? . 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 Ela não chega Aqui o amarelo Aqui não tem cavalo As partes do amarelo O Fernando vai na batida 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 É boa bola O Fernando vai na batida Aqui o Ribeirão Tem a primeira Ganhou a primeira Iniciando a segunda partida O Gilberto vai na batida Não dá pra jogar aqui na minha? Não dá pra jogar aqui na minha? Pegou só o Balinho O Gilberto pegou só o Balinho Mas contou o ponto aqui embaixo E o Edson vai virar efeito aqui Pra ver se faz duas bolas Duas tá aí Vai bater novamente Pra ver se faz a terceira bola Seis a zero Para Araraquara Eu digo Ribeirão Preto Não Araraquara Desculpa É Edson ponteando O Igor O Igor vai pontear também O Igor vai pontear também O Igor vai pontear também Boa bola do Igor O Gilberto vai bater Mac Realmente é final aqui Primeiro e segundo colocado Araraquara contra Ribeirão Terceiro e quarto Cravinhos contra Jabuticabau Gilberto Pegou raspando a bola Mas tirou a bola Ribeirão ganhou a primeira partida E agora está 6x0 para Ribeirão Lá Jabuticabau Conta Cravinhos Jabuticabau 16 Cravinhos 8 Igu Continua novamente Obrigado. Bom dia, servo. É, vai na batida aí. Bateu o redor da prancha, a bola quase colou no balilão. Olha o Fernando, vai na batida. A bola quase colou no balilão. A bola quase colou no balilão. É, vai na batida. A bola quase colou no balilão. Pegou, saiu com o balilão lá no fundo. O pessoal na frente. Aqui. Parece. Vamos ver o que o Gilberto vai fazer lá. A bola quase colou no balilão. O Gilberto preparou, rolou a bola. Pelo jeito, uma bola de Araraquara, hein? Seis a dois para Ribeirão Preto. A bola quase colou no balilão. 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 O Gilberto vai na batida. A bola quase colou no balilão. O Gilberto preparou. Parada de bola do Gilberto, hein? Ivo novamente pontinho. Fez o ponto O verde vai na batida O verde preparou Duas horas, Ribeirão Preto Fernando vai pontear O verde vai pontear O verde vai pontear O verde vai pontear O verde vai pontear Agora é a segunda partida Está 6x2 para Ribeirão Do lado de lá Terceiro e quarto colocados Estão jogando Cravinhos Contra Jabuticabal Jabuticabal Tem 16, Cravinhos 16, Primeira partida O verde vai pontear O Mário O Mário Aquela Amanda daquela ou não? Ou é amarelo? Não, deve ser vermelho Edson ponteando É uma boa bola Se colocar mais uma, é 6 pontos, hein? Se colocar mais uma, é 6 pontos, hein? Não consigo colocar mais uma, é 6 pontos, né? Não consigo colocar terceiro aí 10, Ribeirão Preto 2, Araraquara 2, Araraquara Edson ponteando 2, Araraquara 2, Araraquara 1, Araraquara 2, 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 Araraquara . 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 Ganhou. Cravinhos? Na cancha 1 lá, hein? Estava 16x16. Cravinhos ganhou a primeira partida. Aqui na cancha 2. Primeiro e segundo colocados. Araraquara contra Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem a primeira partida. E está com 10x2 para Ribeirão Preto na segunda partida. O Edson tentou podiar lá. A bola passou, hein? Largou uma bola já de Araraquara. Araraquara tem chance de fazer 6 pontos, hein? Dez a oito. Fernando Conteou. É uma boa bola. Já tem duas. Colocar mais uma vai 10x8 para Ribeirão Preto. O Fernando conseguiu colocar as duas delas lá. Já tinha dois, seis votos. Vão dois, oito votos. Viva o João, o primeiro balinho queimou ele. Vão dois, oito votos. Viva o João, um bom ponto aí. Tá, 40 centímetros do balinho. 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 Duas bolas. Ribeirão preto. Fernando vai... Comércio vai na batida. Passou a primeira bola aí. Vai bater novamente. Vai bater novamente. Vai bater novamente. Tá, 40 centímetros do balinho. Vai bater novamente. 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 Essa é grande Essa daí é grande O Ribeirão Preto está com três bolas Vai depender muito bem O Fernando vai fazer lá O Ribeirão Preto O Fernando vai bater Boas bolas Araraquara foi a 12 Ribeirão Preto 10 O Ribeirão Preto 10 Na cancha 1 Cravinhos contra Jabuticabau Cravinhos ganhou o primeiro de 18 A 16 Agora iniciando a segunda Partida lá Aqui é a segunda partida Araraquara 12 Ribeirão Preto 10 O Igor queimou Duas vezes o balinho Boas bolas Boas bolas Tentou colocar atrás do balinho Mas a bola abriu O Gilberto O Fernando vai na batida O Gilberto Resolveram Resolveram jogar potes Obrigado. É a última bola dele, o Edson e o Gilberto tem uma bola cada um, e o Igor tem uma bola. O jogo aí, se for para perder pouco, certo é jogar ponto. Porque se bater a bola e o cara jogar o balinho, fica pegando para cima. Será que não? Não tem culpa a isso não. Isso é. Agora se é que nem o outro que jogou a primeira partida, ele fica quieto. É, o Igor vai bater a bola, hein. Vai trocar, vai trocar a partida. Eu não sei mais nem, mano. A partida não, mas não é uma partida. Vamos ver o que o Gilberto vai fazer, hein. O Gilberto realmente vai jogar o balinho para ganhar a partida. É, é, é. É, é, é. É, é, é. A bola O Gilberto jogou o balinho, pegou mal Fez duas bolas, pegou Pegando mal Se ele pega um pouco mais de tábua com a força Vai lá e ganha a partida Ribeirão Preto 14 Araraquara 12 Edson Pontiano Edson jogou a bola Juntou um ponto muito bom o Edson Fernando na batida Passou a primeira bola Fernando novamente na batida Pau rascou na bola Largou o pão Vamos ver o que o Gilberto vai fazer O Edson Dá licença Obrigado Igor Pontiano Parece que a bola é forte Não fez o ponto Obrigado A chance de Ribeirão Preto fechar a partida Duas bolas pra trás Quer dizer, três bolas pra trás Jogaram As quatro bolas Araraquara Deixou dois pontos no chão De Ribeirão Preto Valverso tentar pontear Se colocar mais uma Acabou a partida Deixou dois pontos no chão 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 O Gilberto vai bater a bola Pra ganhar a partida Se pegar a bola não retornar Ele ganha Lá na outra cancha O Jabuticabal contra Cravinhos Primeira Cravinhos ganhou de 18 a 16 Segunda partida está 2 a 2 Aqui o Gilberto bater a bola Se pegar ela não retornar Ganha a partida Pegou hein Acabou Reverão Preto Campeão Para a segunda colocada É campeão 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 É campeão